Beleza, beleza, pessoal, gente. O Grêmio tá negociando o empréstimo do garoto Pedro Lucas pro Ceará. Mas, pessoal, será que agora, com a saída do Campas, o garoto não tinha um espaço aí? O Renato não poderia dar um pouco mais de oportunidade pro garoto? Ele é um bom jogador. Acho que o Grêmio teria que rever um pouco a situação do empréstimo desse garoto. Por que ele não joga? Deixem seus comentários aí, pessoal. Valeu!